Bom dia pessoal, estamos aqui mais uma vez, hoje acordamos mais tarde, 10 da manhã, porque estava chovendo bastante, tá? Hoje nós vamos fazer um trampo aqui, eu tinha programado de fazer um trampo com o sorgo, tá? Eu ia fazer uma, fala-se láge com o sorgo, restolho, né? Ia fazer um restolho aí do sorgo, porém o maquinário não aguenta, né pessoal? Eu vou acabar colhendo ele normalmente e vamos roçar então essas gramas que tem em volta aqui da fazenda, para a gente poder fazer silagem. Preciso fazer silagem, antes de eu trazer meus animais. Olha aqui, tem uma graminha, show, 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 show. Eu vou podar ela e depois, ó, é grande aqui, cara, é muita grama na verdade. E tem um campo aqui de baixo, né? Tem um campo do vizinho também aqui, que dá para, né? Negociações, já que não está plantado nada, está só no mato, né? Nós temos um valor, um dinheiro ainda no banco aqui, deixa eu ver aqui. E dá para comprar, eu acho que eu vou gastar esse dinheiro aqui, viu? Eu vou comprar esse campo do vizinho. Beleza, vai me sobrar um cadinho de grana e eu vou precisar o quê? De uma roçadeira. Pessoal, já deixa o like no vídeo, compartilha para dar aquela força aí para o Kong e vamos que vamos. Deixa eu ver aqui quais os opcionais que nós temos e o que eu vou usar. 16 cavalos, esse aqui 47 cavalos, esse aqui legal 80 cavalos. Tem um desse aqui que é BR, será? Será que esse aqui que é BR? Mas é esse aqui que eu vou usar, viu? Comprar amarelo, usado, né? Para ficar um pouquinho mais barato. Vamos comprar ele aqui, fiz o pedido aqui online e é só buscar lá na loja e depois, deixa eu ver aqui que eu vou precisar de um carregador, né? Depois eu vou precisar de um carregador, deixa eu ver quais opções que nós temos aqui, 95 cavalos. Deixa eu ver se tem um pouquinho menor, mas não tão pequeno. Tem do caminhão, do caminhão a gente não vai usar. É, provavelmente nós vamos pegar, posso pegar até um de 120 cavalos, né? 120 cavalos, o Valtra puxa. O Valtra não puxa esse aqui, mas eu vou pegar esse menor mesmo. Vou pegar esse menor aqui, usado também, né? Porque senão o dinheiro vai embora. E show de bola. Já deixei o MF aqui esquentando, vamos descer lá na loja. Bora descer lá na loja e pegar a nossa raçadeira, né? Vamos ver qual é que é. Vamos roçar tudo aí que nós puder. Agora compramos aquele campo do vizinho, que não tem nada plantado. Eu sempre vou estar comprando campos onde não tem nada plantado. O grão, tudo bem. Mas se tiver alguma colheita, o que eu vou fazer? Eu só vou poder comprar ele quando for colhido, quando o vizinho for colhido. Porque senão eu já pego com a colheita, né? Aí faz dinheiro fácil, né? Então não dá. Lembrando nisso, tem vídeo aí no canal ensinando você a conseguir dinheiro fácil aí, tá bom? Olha aqui, por exemplo, essas colheitas aqui do vizinho. Essa lavoura do vizinho. A da esquerda, a da direita aqui, tá linda. Olha aí. Tá show, 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 show. Um jeitinho de colher. Olha isso. Imagina, vai dar um dinheirão isso aí. Muito bem, sem erva daninha, sem nada. Muito bem plantado. Tá show, show, show. Mas eu não vou poder comprar aqui. Eu só poderia comprar esse terreno caso... Pô, aqui tem que andar devagar. Eu só poderia comprar esse terreno caso o... Esteja colhido. Né? Aí eu venho, tem que arar. Aí eu pranto minhas coisas. E assim por diante. Pra ficar mais legal, tá bom? Chegando aqui na loja, eu também fiz o pedido de um carretão MF, tá? Usado. Vou até empoeirar a trita até sujo. Mas o que a gente vai levar hoje vai ser... Agora, por enquanto, vai ser só o... Só o cortador de grama, né? Só a... Como é que chama isso aqui? A roçadeira, né? Aí, show. Tranquilo. Tranquilinho. Agora é só voltar pra fazenda. Eu vou começar então no campo de baixo. Vamos começar cortando, roçando o campo lá de baixo. Porque aqui qualquer coisa pode deixar pras vacas, né? Pra elas pastarem aqui. Então, deixa isso aqui por último, caso necessário. Só que eu vou roçar aqui. Beleza. Vamos... Já tá baixado aqui, tá? Já vim com ele abaixado pra ele fazer um... Pra não ficar fazendo muito peso. Já liguei. E agora é só trabalhar aqui, tranquilamente. Bora fazer esse serviço aqui. E agora é só trabalhar aqui. Eu chamei um funcionário aqui. Chamei um parceiro aí pra ajudar eu. Ele vai cortando aí. Enquanto isso, eu vou subir lá. E vou juntando a grama, né? Eu vou juntar a grama. Porque se chover, galera... Não quero perder essa grama não, viu? Foi só eu falar da chuva, pessoal. Tá chovendo. Tá chovendo aí. Tá dando uma chuva isqueira. Eu peguei o E6, tá? Esse enleirador aqui é o E6. É BR. Não lembro agora quem fez. Mas é BR. Eu vou juntar isso aqui tudo. Pra gente poder pegar. O trator tá... Olha como é que tá. Um pouco sujo. Mas é, infelizmente caiu um pouco da chuva aí. Pra atrapalhar a gente. Eita, contávio. Já tamo quase finalizando. Já foi quase o dia todo ali. Cortamos muita grama. Já juntei. Tava juntando aqui com o Valmet. E agora eu vou pegar aqui as carretas que eu trouxe aqui pra cima, né? Na verdade eu vou pegar uma, a que autocarrega. Autocarregador. Pra gente começar a juntar essa grama. Antes que caia mais chuva, né? Qualquer momento pode chover. Previsão de chuva pra mais tarde. Vamos juntar essa grama aí logo. E... E lonar também, né? Fazer ele montar o restolho. Macetar. E depois lonar. Pra gente não perder nada. Porque chuva é prejuízo. Chuva é bom. Porque sem chuva não cresce nada. Mas, no caso nosso aqui que tá mexendo com grama. A chuva pode dar prejuízo. Muito bom a chuvinha. Feijão nosso vai ficar show, show. Né? Deixei essas carretas aqui, ó. O funcionário trouxe pra mim mais cedo. Foi lá buscar. Enquanto eu fui na cidade pagar umas contas. Resolvi uns problemas. Tenho que... Eu tenho que abastecer o trator. O 283 eu tenho que abastecer ele. Deixa eu ver. Vou precisar comprar um tanque. Vou precisar comprar um tanque. Não tem como ficar indo lá na loja. De trator. Olha pra vocês verem como é que tá aqui. Perdemos um pouco de grama por causa da chuva. Mas nada... Nada demais, não. Prontinho. Agora é só juntar esse capim. Vamos juntar esse capim. Ó. Mil litros. Vai render bastante isso aqui, cara. Esse campo é muito grande, galera. É muito grande mesmo. Não tinha visto que ele era tão grande. Já foi um... Olha. Umas duas horas de serviço aí. E vai mais um pouco. O funcionário tá do lado de lá. Lá na frente. Então, lá, ó. No 283. 283. Daqui a pouquinho eu vou ter que abastecer ele. Acabar que tem uma meia hora só de combustível. Não sei se eu compro um tanque. Não sei se eu compro um... Aquele tanque BR que põe lá na fazenda. E deixa lá. Não sei o que eu faço, viu. Posso trazer na caminhonete. Posso engatar na caminhonete. E buscar quando precisar, né. O maquinário. O dinheiro tá acabando. O investimento na fazenda aí. Foi alto. O maquinário e tudo. Tamo com dois trator. Essa carreta. Esse reboque, né. Autocarregador. Estamos com a carreta da Macei Ferguson. Deixa eu dar um espaço aqui. Que aí fica fácil de manobrar. Vamos juntar isso aqui. A carreta aí já tá quase cheia. 98%. Já vai encher aqui. Já vamos levar lá. Partiu. Vamos subir lá na fazenda. Ó. Começando a chuva. Galera. Já tá voltando a chuva. Pesado, hein. Ó. Tá pesado. 23 mil litros de grama. Esse aí tá dando 10 toneladas. Tá dando 10 mil quilos. Puxando 10 mil quilos no tratorzinho. Trator que pesa 4.1. E com essa carreta aqui tá dando 14.4. Que vale a 10 toneladas e um pouquinho. Esse trator é mais econômico. Do que o Macei. Tá. Esse aqui tá bem mais econômico. O Macei tá gastando aí uns 100 litros por hora. Não sei se... Acho que tá bem desregulado, né. Precisa fazer a manutenção. Esse aqui já não. Esse aqui já tá econômico. Esse tá bem econômico. Agora a hora de descer ali. Tô andando devagar. 15 por hora. Toma cuidado, né. Carga pesada. Por enquanto tá aberto aqui. Porque não tem nenhum... Não tem vaca aqui ainda. A hora que tiver umas vacaiadas aí eu quero ver. Eu tô sem a lâmina pra ajustar... Pra ficar ajustando a grama, né. Então depois eu vou ter que ver como é que eu vou fazer. Tô pensando em soltar por cima ali, viu. Em vez de eu vir por baixo, ó. Eu tô achando que eu vou soltar lá por cima. Vamos ver. Aí eu vou descarregando lá. Lá embaixo. E já vai amontoando meio que do jeito, né. Então vamos subir por fora aqui, ó. Em vez de eu ir lá dentro. Show, 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 show. Não esquece de deixar o like, tá. Importante que você curta o vídeo. Compartilha e também comente aí. Manda um salve. Importante que você comente no vídeo também. E sempre assista os vídeos até o final. Deixa eu tomar cuidado aqui porque, né. Aí, ó. Eu acho que assim vai dar mais certo, viu. Porque aí ele vai amontoando ali de um jeito bacana. Agora eu só tenho que fazer esse serviço mais umas 20 vezes. Finalizado o serviço aqui, pessoal. Última carreta, ó. Sobrou uns fiapinhos jogados aí. Mas tá show de bola. Vamos subir lá pra fazenda. Vamos terminar isso aqui. Eu vou ter que pôr uma lâmina. Vou ter que pôr uma concha aqui nesse trator. Pra ele poder fazer o serviço ali. Terminar de ajustar. A chuva não para de cair. Perdi bastante grama aí. Mas rendeu muito, tá. O campão aí rendeu muito. Agora eu já tô pensando se eu vou arar ele. Se eu vou deixar a grama crescer novamente. Se eu vou plantar o milho. Porque o milho rende muito mais, né. Mas eu penso mesmo em colocar o milho ali. Só que tem que ver também questão de maquinário. Meus tratores são mais fracos. Né. Vou pensar. Vamos ver. Vou estudar isso aí com calma. Talvez eu até abro votação. Mas eu acredito que vai ser o milho mesmo. Ou o sorgo também. Possivelmente vai ter votação em breve para os membros do canal. Rendeu bastante. Joguei muito aqui. Eu não tô acostumado com esse silo desse jeito. No lugar de fazer silagem dessa maneira. Do mapa BR. Mas depois eu vou empurrar. Usa o montinho que ficou pra fora. Eu empurro aqui pra dentro. E vou começar a macetar isso aí. Pessoal, já fui lá buscar a lâmina. Eu chamo de lâmina aqui. Mas é isso aqui, ó. O frontal. Peguei um frontal. Usou um chuchu. E agora eu vou poder mexer com... Com a silagem ali de boa. Talvez eu precise de um peso na traseira, viu. Agora que eu tô raciocinando isso. Mas vamos ver o que vai dar. Vamos ver se vai dar pra trabalhar certinho. Aparentemente sim. O trator tem pouca força, né. Claramente. Vamos ver se ele... Consegue empurrar alguma coisa. Estranhamente. Sinceramente eu não gostei desse silo aqui não, tá galera. Não gostei desse local de silagem não. Olha aí pra vocês verem. Provavelmente eu vou mudar isso aqui no futuro. Tá. Acho que eu vou fazer a compactação dele desse jeito mesmo. A lâmina não tá funcionando corretamente aqui. Deixa eu ir por baixo pra gente ver. Mas o frontal no trator aqui ficou show, hein. Eu peguei um frontal pra até 150 cavalos, né. Mas talvez se eu pusesse um frontal também um pouquinho menor. Eu aconselho de vocês colocarem o frontal menor, tá. O FZ60. Deixa eu ver se eu vou conseguir empurrar alguma coisa. Se eu vou conseguir fazer a compactação. Vou ficar aqui andando pra trás e pra frente até compactar. E já volto. Pessoal. Dei uma arrumada aqui. Ainda ficou. Ainda tá. Quer ver? 39% compactado. Vou finalizar o dia aqui. 5 horas da tarde aqui no jogo. O tratorzão trabalhou bastante. Tô tentando tirar um pouco daqui de cima pra jogar pra baixo. Tá meio bugado essa parte aqui. Mas eu vou dar um jeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse dia de serviço aqui na fazendinha do Kong. Fazendinha BR. Ainda não deu pra trazer os animais. Acredito que no próximo dia vai dar pra gente trazer as vacas, né. Eu vejo vocês na próxima. Deixa o like, comenta. E valeu. Fui. E valeu. E valeu.